Ura, 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 Odila, Zan Diretamente, restante, love, fuck É o GM, no beat, e placando mais um Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô, quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô, vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponte, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó, nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbi da roleteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batemos no martelo Pra sair do zero foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo me chame de autodidato E lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente sabe lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitados Isso me agrada mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensino a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensino a virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo É de alemão No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passam altos e baixo pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que mos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer em mãe eu sempre tive Pergunta da lembra quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Fiz história pra poder chegar Vontade de vencer em mãe eu sempre tive Pergunta da lembra quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei um arroz Sinto o sol da lua e vi tom de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Ódio cê estava com a dela pau com o ovo Sempre de avala lá no pé Simples nas ideias claro que está lindo Igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu taque, no meu toque Eu sei da fuga mas curto mesmo é bater de frente De novo no programa do Luis Bach Absurdo favelado quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela nada pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra nós se matar Não peço e seja livre Tudo que eu quis eu te vi Abre a porta e quem quis vi Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei eis-me aqui Acreditava na melhor e mudança de vida A um ensina pra ser líder com ela lhe dê Tempos difícil vem e vai mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra virei Entre dificuldade cheguei Depois de baleado mudei A melhora de vida busquei Quando nós passou confirmou Que é liderança é criada a zona leste E não perde a esperança Quando nós passou confirmou Que é liderança é criada a zona leste E não perde a esperança Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração Todo mundo Fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nada Eu peço Deus me acompanhe Dia bela de Ferrari Não tira o pé do chão Não fica a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida é o leão Puro de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu Presenciei o dramador da panela vazia Já chorei Embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente Fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Lamborghini O que mereci Mãe pode ficar bem tranquila Que as contas ta paga De presente e uma linda casa Foi vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo Pouca idade 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 Um barroquim de madeira Vendi o almoço as vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora Não passa vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar Antes que já foi miniatura de sonhador Hoje tô do menor sonhada como eu tô Hoje pra minha coro sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que geminou e virou potente Laranja colorida, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus, huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é melhor novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM, o beat e placa no Brasil Diretamente é o restante do Lafac O restante do Lafac O restante do Lafac Obrigado.